E salve, salve galerinha do Unboxing Geral, tudo bem aí com vocês? Vamos lá fazer mais um unboxingzinho no canal, esse daqui já também tá com digamos que é categoria dia dos pais, né? Dia dos Pais tá chegando aí e eu peguei alguns alguns presentinhos aí pra, pela internet pra eu ganhar né? Não tem esse esquema? Hoje em dia é muito mais fácil não dá pra sair nada, né? Tem que comprar pela internet e já tô escolhendo meus presentes dia dos pais pra ganhar e vou fazer um unboxing antes pra vocês aí até pra deixar uma ideia pra galera como vocês podem perceber, esse aqui é frágil, então uma das coisas que eu sempre fico atento é se o cara embalou direito porque se chegar estragado, quebrado eu vou ter que reclamar, não vai ter jeito tá bem tá bem embalado, tá? Não dá pra falar que o cara não embalou direito não, vamos ver mas a gente sabe que tem muita coisa a ser considerada, né? o cara que embalou o cara... tem coisa de outra pessoa aqui, que loucura é... o cara que embalou o transporte do produto, como é que foi transportado, né? A gente nunca sabe né? mas e tudo mais parece que vai tá tudo certinho, galera alguém tem alguma ideia do que que pode ser? ó, tá tudo aí tá aqui, vamos ver aqui até agora sem nenhuma ideia, né? agora até agora não dá pra perceber o que que pode ser, né? vai ficar claro pra vocês rapidinho, ó, tá bem? o cara não economizou no plástico bolha né? o que é bom deixa eu... faz assim conforme eu vou tirando eu vou enrolando de novo, já pra ficar mais fácil fez uma camada de plástico bolha fez outra camada de plástico bolha aqui fez um... fechou certinho com as fitas nessas horas, galera, assim, né? não sei se você, alguém aqui, vende coisa pela internet ultimamente eu... tô no departamento de comprar as coisas pela internet não vendo mais nada na internet até porque eu tenho um problema eu sou acumulador eu preciso aprender a desapegar um pouquinho mas... o importante é embrulhar direitinho, cara não economiza na hora de embrulhar, não pra você não ter dor de cabeça depois ó, já tá tomando forma aqui, hein, galera? vocês já tão percebendo mais ou menos o que pode ser, hein? já tão mais ou menos percebendo já viu que tem um de cá e o outro de lá, né? vamos ver o que que pode ser aqui acho que vocês vão gostar eu pelo menos quando vi falei, meu, eu quero que tenha um negócio desse ó é... tá, vamos ver tá começando, tá começando, tá começando agora eu percebi já, né, cara? cara, eu comprei um kit pra eu ganhar de presente de dois copos, né? um kit de dois, né? tem dois, três, quatro, cinco tem vários quando vocês quiserem de copos de whisky, cara mas diferenciados, ó trabalhados, cara eu achei muito massa, velho olha que legal achei muito massa ele tem esse detalhe copo adora sultan deixa eu ver se vocês conseguem pegar aqui, né? sultan long whisky cara, eu achei muito legal de vidro, né? tem esses detalhezinhos aqui que eu achei muito massa e eu curto tomar um whisky de sexta-feira e eu falei cara, eu tenho sempre meus copos normais eu falei, não, eu quero eu quero uns copos diferenciados aí e uma vez eu tinha ido numa... uma vez eu nunca vou esquecer, cara eu parei num posto de estrada e tinha pra vender uns copos fantásticos lá, cara de whisky e eu olhei aqueles copos mas eu achei caro era... era na época era... se eu não me engano estavam pedindo quase cinquenta reais cada copo e eu olhei, cara eu falei pô, esse copo é muito bonito, cara eu vou comprar esse copo aí mas eu não tive coragem de pagar cinquenta reais em cada copo naquele momento quando eu voltei no posto alguns anos depois ou meses depois eu não sei direitinho já não tinha mais não era igual esse aqui era um outro modelo mas ele também tinha certos detalhes e aí, cara eu falei você quer saber eu quero um copo daquele na minha coleção eu quero um copo daquele pra tomar um whisky com estilo aí na sexta-feira bem legal, tá? essa parte do meio aqui ela é trabalhada então acho que o cara veio com aquele aquela canetinha lá aquele negócio que geralmente grava nome fez um detalhado né? vamos ver agora a durabilidade, né galera? tudo isso bonito legal, né? vou lavar e vou usar vamos ver quanto tempo eles vão durar mas chegou direitinho eu tô olhando aqui certinho a priori não tem nenhum defeitinho nenhum risco veio bem certinho e fica mais um presentinho pra mim aí de dia dos pais legal, né? curtiram? legal, vou deixar eu comprei esse no mercado livre ah, quanto eu paguei nesses caras então, cara você vai achar esse copo sultana essa marca você vai procurar em vários lugares você vai achar ele na faixa de vários valores diferentes eu vou dizer que o meu aqui saiu 25 reais cada um porque eu comprei eles e deu 30 reais deu 15 reais cada um praticamente mais 20 reais de frete tá? o frete saiu meio salgado aí mas as opções onde você encontra o frete mais barato o preço do produto é mais caro então numa média saiu 25 reais cada um e satisfiz aí a minha bom presente eu acho legal pra quem gosta de tomar um malte tá? fica aí uma dica também beleza, galera? vou deixar o link do vendedor no mercado livre e passo pra vocês aí depois valeu? um abraço tchau